Olá, bom dia, meu nome é Regiane, sou mãe do Leonardo, que é aluno aqui da Pai de Nova Odessa, ele frequenta a Pai desde os dois anos de idade. Hoje ele está com 12 anos, frequenta a Pai todos os dias na parte pedagógica e também passa por vários profissionais que ajudam o comportamento dele. Ele tem síndrome de Down e também transtorno opositor. Ele gosta muito de vir na Pai, se sente muito feliz com os amigos, adoro os profissionais, tratam ele muito bem, tanto é que eu brinco com ele se ele quer ir para outra escola, ele fala que não, que a escola dele é a Pai e eu sou muito feliz com todos daqui, só tenho a agradecer a todos vocês. Muito obrigada!